Olá, seja bem-vindo ao canal da Flowheel. E antes de mais nada, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos lá! Bom dia, bom dia! Nesse vídeo a gente vai vir com mais uma dica, mas eu quero fazer um pedido para vocês. Sabe aquela dúvida que você tem sobre a máquina? E deixe aqui nos comentários para que a gente faça um vídeo para ajudar você. E vamos lá! Esse vídeo é para ensinar como você vai fazer a troca do carvão e quando você vai fazer essa troca. Então vamos lá para a primeira dica. Sempre que você utilizar a máquina, não descanse o pé no pedal, tá? Ou seja, sempre que você pisar, faz a costura, tira o pé totalmente do pedal. O porquê? Quando a gente aperta um pouco, o que está acontecendo? Você está fazendo passar energia no motor, mas não o suficiente para dar rotação, ou seja, para a máquina girar. Então é importante que toda vez que você utilizar, aperta, tira o pé totalmente do pedal. Caso você descansa o pé no pedal, o que acontece? Primeiro sintoma da máquina, ela vai esquentar o motor, ou seja, o motor vai esquentar bastante. E é muito provável que você queime os carvões. Quando que você vai trocar esse carvão? Você vai perceber que aqui do lado, você vai ver que sai muita paísca e a máquina começa a ficar bem lenta. Como que a gente faz essa troca? É simples. O par de carvão é esse daqui. Esse aqui é o parzinho de carvão, tá? Basta apenas retirar, é um par, é um em cima ou embaixo no motor. Basta retirar o antigo e colocar o novo. Vamos fazer essa troca agora. Então o primeiro procedimento, você vai retirar, tá? Vai desligar a máquina totalmente. Com uma chavinha de fenda, você vai retirar essa tampinha, tá? Feito isso, ó. Você retira o carvão. Repara que a pontinha do carvão, ó, de segurar, ela já tá um pouco queimada. Então muitas vezes você pode só limpar ela, ó. E retirar, e colocar novamente. O que acontece quando a máquina está sem carvão? A máquina sem carvão ou com carvão gasto, ela não funciona, tá? Ó, você pode apertar, ela não vai funcionar. Então eu vou fazer a troca do carvão. São dois, é um aqui e um embaixo, tá? O procedimento é o mesmo. Então, caso precise retirar os dois, você pode ver aqui, ó. Tem um outro parzinho de carvão. Então, vamos colocar, tá? Entendeu bem. Vou fazer o teste, ó. Vou ligar novamente a máquina. E essa foi mais uma dica da Flowwheel Máquinas. A gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.